Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Hoje vamos descobrir como a garrafa térmica é fabricada e saber qual o seu segredo para manter o líquido frio ou quente por tanto tempo. Essas bobinas de aço são usadas para fazer os tubos das garrafas térmicas. Da bobineira, a chapa de aço passa por um conjunto de calandras. Essas calandras têm como objetivo conformar a fita de aço para um formato cilíndrico. Aqui nós vemos a solda fechando as laterais da fita, formando o tubo de aço. Música A lixa rotativa dá o acabamento onde foi feita a solda. Música 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 Já na fábrica das garrafas térmicas, vamos descobrir como ela é realmente fabricada. Bora conferir! Música O tubo passa por um sistema de estampo, onde é feito o formato inicial da boca da garrafa. Isso acontece nos dois lados do tubo. Música Dando origem a duas garrafas. Música A máquina de repuxo aprimora a forma da boca da garrafa. Se quiser saber um pouco mais de como é o processo de repuxo, estou deixando no card um vídeo que explica um pouco mais sobre esse assunto. Música Torno retifica a rebarba da garrafa térmica. Música Música Deste ponto, o operador fixa as partes internas e externas da garrafa térmica. O fundo é colocado e soldado. Música E sabe qual é o segredo da garrafa manter a temperatura da água quente com fria por mais tempo? Ah, o segredo está justamente em construir um vácuo entre as duas paredes. Música Entre a parede interna e a externa, há um vão e um tubo é utilizado para extrair o ar deste vão. Com a saída do ar, o vácuo é formado e assim isola a temperatura do líquido do ambiente externo. Música É justamente este equipamento que cumpre o papel de retirar o ar. Já quase acabando o processo, ainda é feito um polimento nas garrafas. Música As cabines de pintura pintam com tinta spray. Música Ou com pintura a pó. Música A serigrafia imprime a marca no corpo da garrafa, assim como a gravação do laser. As tampas das garrafas térmicas são injetadas nesses equipamentos. Também temos um vídeo que explica sobre este processo. Só clicar no card para ter acesso. Música Finalizando as garrafas térmicas, são embaladas e armazenadas. Obrigado por chegar até aqui. Curta este vídeo e nos vemos na próxima. Música 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 Música